Galera, saiadinho, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal preferido da internet e lembrem de beber bastante água. Hoje, meus consagrados, mais um mod épico aqui pra vocês e, meus amigos, esse daqui é mais um daqueles mods que está simplesmente recheado, entupidasso de personagens. É sério, mano, eu arrisco dizer que deve ter pelo menos uns mil personagens aqui e eu não tô exagerando, vocês vão entender o porquê. Mas antes, é claro, não esqueça que o like é importante, se inscreva no canal e chega de enrolação, vamos lá, já estou com a ISO aqui diretamente no meu PCSX e, olha só, copyright comendo solto aqui. Vamos começar a logar aqui a nossa análise, porque essa música de Dragon Ball Super aqui, ela acaba com a minha monetização e eu gosto de dinheiro, vocês acreditam nisso? Eu adoro dinheiro. E, meus manos, seguinte, esse aqui, vou ter que mudar a música, é o jeito, vamos ver aqui, Dragon Ball Super, só tem música, mano, só tem Dragon Ball Super. Peraí, mano, isso é sério? Eu quero músicas sem copyright. É, cara, tapa aí aqui, porque o mod é massa, só que as músicas estão cabriotráticas aqui. É, 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 cabriotr... não, não, não importa, não, não importa, ninguém se importa com a expressão que eu vou usar aqui. Cara, é o seguinte, esse mod, ele tem muito personagem, mas muito personagem mesmo, vocês não têm noção. E, por conta disso, eu não vou ficar aqui me alongando muito, mas saibam o seguinte, esse aqui é daquele tipo de mod, onde tu pode ver a skin do personagem aqui, tá? Então, tu pode ver em todos os slots, não só no primeiro, porque alguns mods só conseguem ver a skin no primeiro slot aqui, né, no primeiro boneco. Só que esse mod aqui, tu consegue ver em todos, todos os slots têm skin diferente. E, obviamente, por conta disso, alguns personagens vão ter outros personagens juntos no mesmo. Por exemplo, vamos ter aqui a Arali, aí aqui tem a Arali, a Vidéo, a Titi e a Buma, tá até escrito ali embaixo, isso é muito bom. É muito bom quando o mod fica organizadinho assim. Aí aqui tem a Arali de novo, aí tem a Grande Sayamee, né, a Vidéo Grande Sayamee, tem a Titi adulta e tem a Mai. Beleza. Bom, dito isso, então, a gente vai só ver aqui os principais, tá bom? No caso, esse aqui é um mod focado, tem Dragon Ball Super, tem Dragon Ball, na verdade, é focado em tudo. Tem até um pouquinho de espaço Dragon Ball AF, olha só, tem a Space Size 5 aqui, ó. Então, vocês podem ter certeza que, tipo, tem muita coisa nesse mod, cara, tipo, muita coisa mesmo, muitas skins, muitos personagens. E vocês podem ver isso pelos nomezinhos embaixo também, tá bom? Então, por exemplo, aqui vai ter nosso amigo Piccolo Maduro, e não só o Piccolo, vai ter também o Kami, vai ter o Piccolo Daimao. Inclusive, você tá pensando em fazer um vídeo de Namekuzendins versus Sayajins, o que vocês dizem? Eu acho que seria muito massa. Tem aqui a Android 17 e 18 também. E eu acho que eu vou ter que trocar música na edição, cara, não tenho o que fazer. Trunks, Goten, Vegeta, Mangá, Ultra Ego, Goku, Migate, isso aqui eu vou colocar na thumb, esse aqui. Aí tem até o Goku gigante aqui, ó, é o Goku Migate Celestial e o Blue Universal. Blue Universal é paia, viu? Goku Black, a gente vai ter aqui o Goku Black do Hero aí, ó. No caso, ele Mascarado, Zamasu Padrão. Majin Buu, tem outras skins aqui? Tem, nossa, tem o Evil Buu e tem até o Supremo Senhor Kaiô. Gordo. Vai ter aqui os Anjos, sonhos de vários universos, beleza. E os Deuses também, bem variadamente. Enfim, cara, assim, tem todo mundo que a gente já sabe que tem, assim, os principais. Agora, eu já fiz um monte desse mod e eu posso dizer que, infelizmente, ele não é, tipo assim, equilibradinho. Bonitinho, tá? Ele realmente não é equilibrado. Então tem esse... Tem esse defeito aí, tá? Esse mod não tá equilibrado, porque... Eu usei o Goku Migate contra o Freeza Black. E, tipo assim, o Freeza Black, ele veio com uma barra de HP a mais. E o especial do Goku tá tirando, tipo assim, 3 barras de HP. Achei legal, porque tem até os Osaros aqui de todo mundo, cara. Isso é bem da hora. Vai ter aqui todos os Broly's, praticamente. Tem até o Broly... Geleia. Tem até o Bio Broly aqui. Não que alguém se importe ou ligue pro Bio Broly, mas ele tá aqui. Ou se alguém é fã do Bio Broly, tem todos os Broly's aqui. E agora vai chegar essa reca de gente que eu não gosto aqui, figurante, etc. Vai ter o Daburai, vai ter os outros Capangas, o Babidi também, ó. Coisa boa. Babidi, Spopovit. E é o próprio pai do Babidi tá aqui também, né? Não lembro de ter visto o pai do Babidi em algum mod por aí, não. Aqui tem todos os Majin Buu's e outros Distins também. Todos os Cells, inclusive o Cell Max. Vai ter o Frieza todas as formas também, até o Black, Golden, da primeira até a última. Aqui vai ter o Vegeta, Nappa e Haditz e também o Sai Baiman. E aqui são os Osaros de todo mundo, ó. É o Osaro do Gohan, melhor, do Kid Goku, do Haditz, do Nappa e do Vegeta. Acho legal que o Osaro do Nappa, ele tem bem menos pelo na cabeça que os outros. E vai ter aqui aquela galera dos filmes antigos do Dragon Ball. Todos os Capangas, todos os figurantes, você pode imaginar. Mano, tem até o Metal Cooler gigante aqui. E o... Porra, mano. Esse Golden Cooler, eu achei ele muito da hora, velho. Eu lembro do dia que ele apareceu no Dragon Ball Heroes. Eu fiz até um videozinho usando ele. Esse pessoal assistiu em massa no dia. Essa música do GT tá repetindo tanto que já tá me dando nos nervos. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo... Parar, terminologar aqui essa análise só pra poder trocar a música. Assim, galera, de... No mais aqui, ó. Padrão aqui, ó. Padrão. Não tem muita coisa. Tem até o Goku Drago Ball Daima. Nem saiu ainda. Mas já tem mod. Beleza. Aqui vai ter os Goditas também. Base, Super Saiyajin. 4, Blue, God. Tá todo mundo aqui. Androids. Tem até Dragon Ball GT, mano. Tem até o Goku Osado Dourado. Então, tipo, tem... Tem tudo aqui. Tem everyone. Até Limit Breaker também. Super Saiyajin 5. Agora sim, eu acho que o que faltou nesse mod... Foi aquele bom e velho... O Super Saiyajin 10 Poder Proibido, viu? Eu acho super necessário, tá? Super, super necessário. Os dragões também. Ninguém se importa com os dragões. Só eu me posto com o dragão de uma estrela, né? Porque ele é importante para mim. É o pessoalzinho Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Xenobass. Pessoalzinho Dragon Ball Clássico aí. Mano, é tanto personagem que não precisa ficar analisando tudo. Muito bem. É, vamos fazer aqui o Rando vs. Rando. Faz tempo que eu faço o Rando vs. Rando, né? Vamos colocar aqui, ó. 2x2. Beleza. Pegou 17. E o... Personais Dragon Ball Heroes. Mas não, Legends. Não, não pode falar Heroes, é Legends. Beleza. Chegou mais dois figurantes do Brabo aqui. E eu esqueci... Não, eu não vou esquecer de trocar a música. Eu me recuso a continuar ficando ouvindo aqui, ó. Essa... Essa cornetinha do Dragon Ball GT. Mas nem a pau. Vamos voltar e tirar essa música aqui agora. Eu definitivamente não sou contra mods onde... Onde tem música do anime. Não sou contra. Mas... Pessoal deveria colocar umas músicas de jogo mesmo, sabe? Que não tem copyright. Só pra facilitar a vida aqui da gente que produz um conteúdozinho humilde, honesto, naquele pique. E agora veio o Arale no meu time, né? Olha só. Eita, que essa daqui tem três pernas. Meu Deus do céu. Eu tenho uma barra de HP a menos aqui, ó. Beleza. Vamos ver aqui como é que são os especiais. Não é muito burro, né? Disparo o quê? É, porra, deixando mais de uma barra. Essa skin aqui da Arale tá maravilhosa, viu? Esse combo aqui da... Da Arale é de quem? Deixa eu ver se eu consigo descobrir de quem é esse combo aqui. Mano, parece um pouco o combo do Goku especiais de 2, barra especiais de 4. Me lembrou um pouco. Por conta desse boost break aqui, ó. Esse boost break aqui é o que o Goku especiais de 2 faz, se eu não me engano. Porra, não me moleste, Smaz. Eu quero ver agora qual o full power. Assim, apesar do mod não tá bem equilibradinho, dá pra fazer umas lutas decentes aqui, pelo que eu tô vendo. Tem full power? Full power LV1 e com Senna, mano. É muito roubada essa Arale aqui, ó. Bora ver qual o mass power dela. Meu Deus, ela faz um Hakai. Mano, mano, a Arale adulta faz um Hakai nesse mod. Que porra é isso? Mano, o criador zoou muito agora, velho. O criador zoou muito agora. Meu Deus, ele devia ter trocado a dublagem também. Mano, por que que esse touro da Red Ribbon tem todas as barras de HP, mano? Isso cannot be real. Por que que esse bicho vem com todas as barras de HP, mano? O cara é o Slug aí, ó. O Slug, o Slug. Muito rápido, muito ligeiro ele. Muito ligeiro. Bora, detraba aí, né? E já segura essa bola vermelha de novo aí, ó. Ale Rup. Meu Deus, é muito lento o ataque. Nossa, eu achei que ia dar pra tirar um X1. Esse aqui já não tem full power. Qual o ataque do L2 no triângulo dele? É um golpe de rush, né? Aí não vai acertar, infelizmente. Que triste. Pobreira do Chifrudo. Tem full power LV2, então? Também não. Que triste, o cara não tem full power, velho. Vejamos aqui. Bora ver. Eita. É o ataque do Bojack, só que fundido com o ataque do Broly. Que é duas bolas de fogo. Que, na verdade, essas duas bolas de fogo é do dragão de quatro estrelas. Fascinante. Mano, é uma fusão de ataque de três bonecos diferentes, mano. Mamei. Gigante Energy Ball. Mentira que eu dei TP disso, velho. Eu tava tão perto. Não era pra ter nada de TP, era só pra ter segurado bolinha mesmo. Aproxime esse elemento. Mas esse bicho tá com a skin muito... Sei lá. I don't like essa skin. E é isso, rapaziada. Acabou a brincadeira. Eu espero que vocês tenham curtido a análise desse mod no mínimo diferente, né, mano? Tem muita coisa desse mod, cara. Muito personagem. E acho que dá pra fazer um 5x5 aqui. Até que tranquilo. É o que a gente vai ter pra segunda-feira de gameplay e generic caça. Não percam, beleza? Muito bem, amigo. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E... Falou!